Bom dia a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal Aqui é a Patrícia Facil, sou representante da ONG Arca da Fé Pessoal, estou aqui, é que parque endorfato que fala? Não, jardim endorfato Jardim endorfato Estou com a Rafaela, gente, foi ela quem pediu o resgate desse gatinho aqui Na verdade é uma gatinha, vou pedir pra aproximar Vou levar a gente, ela imediatamente pra clínica da doutora Fabiana Porque ela tá muito ruimzinha Como vocês podem ver, até o narizinho já tá até amarelo de tão branco Provavelmente com uma anemia profunda Então pessoal, a gente vai levar ela e vamos cuidar com todo carinho E aí eu peço pra que vocês, todos vocês que estão assistindo Se puderem, contribuam com qualquer valor Pra ajudar a gente com o tratamento, tá bom? Muito obrigada, Tia Fé Tchau, tchau pessoal